O que você tem informações em relação a essa moto, né, permissionário de moto-taxista apreendida? É, segunda-feira nos chegou, era plantão Dragazone e Valdas, estava no Dragazes, estava dispendiente, é uma motocicleta apreendida pelos agentes de mobilidade de trânsito de Santarém, também, eles apreenderam a motocicleta 428, autorizada, a moto-taxista legalizada, devido ao motivo que esses mesmos agentes, no dia 1º de maio, início de maio, ter realizado a apreensão de um veículo de numeração 428 por atraso em PVA e atraso em pagamento de uma estágia. E como eles encontraram, segunda-feira, essa mesma numeração de motocicleta, trouxeram para a delegacia, no caso eu estava no local, tomamos conhecimento, o piloto que estava, o cidadão que estava trabalhando na motocicleta, nos informou que ele foi autorizado pelo SMT, alguém da SMT, a andar nessa numeração. Ressalva-se aqui, ele está andando na 428 desde o meio do ano passado, agosto, junho, agosto, com essa numeração. E a outra motocicleta com essa mesma numeração estaria andando. Então, Santarém, nós temos duas motocicletas trabalhando, legalizadas com a numeração. Significa que poderia ocorrer um acidente, quando eles praticaram de algum crime e você ter dúvida não saber quais seriam os autores. Informando desse cidadão que foi a Breia, que veio acompanhando na delegacia, ele nos informou que, dentro da secretaria da SMT, era ali repassado um protocolo provisório, enquanto estava agitando a documentação, para ele poder rodar na motocicleta. fato que, quando chegou no recadastramento e não recadastrou, parou de dar esse protocolo e estava andando na motocicleta, mas a motocicleta é dele, é outra motocicleta que ele comprou, conseguiu, não sei de que a gente vai investigar agora, vai ser parte da nossa investigação, a transferência de placa particular para a placa de aluguel no DETRAN. A documentação da motocicleta dele consta como placa de aluguel. Vai ocorrer que, nós já fizemos a apreensão do documento, vamos pedir informações, estamos mandando o PML, Instituto Médico Legal, Renato Chaves, verificar, setor de criminalismo, se esse documento é legal ou não. Seria um documento falso se esse cidadão está andando em uma motocicleta que realmente não passou por DETRAN. Se essa motocicleta, se aquele documento é legal e foi expedido por DETRAN, nós vamos oficializar ao setor competente do DETRAN para nos repassar documentações pertinentes à transferência dessa motocicleta. Ou seja, para poder ele pegar a motocicleta que ele comprou, de particular para de aluguel, tem que ter um pedido, uma autorização, um protocolo de transferência da SMT. Então, essa é a documentação. Nós já pedimos a pasta desse permissionário 428 da SMT, estamos aguardando a resposta. Já começamos a ouvir as pessoas que estão envolvidas, que foram citadas por esse cidadão, de que participaram, que tiveram acesso. Nós ouvimos um outro cidadão que trabalha na SMT, que ele faz o protocolo. Então, significa que o nome desse cidadão 428 estava no sistema da SMT por poder autorizar ele a fazer a entrega deste documento provisório. Para poder ele ter acesso ao documento provisório, era entregue na SMT. Então, o nome dele constava. É por isso que nós estamos pedindo a pasta. O que a gente quer saber de início? Se há 428 que está apreendida, que eu já estou atrás do cidadão, se realmente ele fez a transferência para esse cidadão, que foi apreendido da motocicleta, e ele estava irregular, ou se, de alguma forma, conseguiram ter duas autorizações com uma mesma numeração, que é impossível. A suspeita é de venda dessas concessões? Não, nós estamos investigando. Nós vamos chamar o cidadão aqui, vamos chamar os outros, e vamos, se tiver, você sabe, vamos chamar o presidente da associação, nos informar como é o trâmite. Eu só sei que concessão, ou você doa, ou quando você não quer mais, você chega na prefeitura, e você cancela, você faz a entrega da sua concessão. E segundo informações dos próprios mototaxistas, legalizados da associação, que você pode doar a sua permissão a outra pessoa, terceiros. Mas, venda não. A venda é crime. E nós vamos apurar. писar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto